E nesse vídeo eu vou te mostrar uma resenha completa e muito real de uma pessoa que usou muito desse aspirador aqui da Filco, o Filco Ciclone Force, ó, de 1250 watts de potência. Eu usei ele muito tempo essa semana que eu peguei, faz uma semana que eu tô com ele. Olha como que ele tá sujo. Eu vou começar mostrando a limpeza, porque eu nunca abri ele pra limpar, vai ser a primeira vez. Tenho usado ao longo dessa semana e ó, até que ele pegou muita sujeira, tá bem cheio, deixei encher bastante pra gente limpar juntos. Inclusive, gente, mostrei no meu último vídeo que eu passei ele aqui no quintal, ó, tá vendo esse piso meu aqui que é um amadeirado? Eu usei ele inclusive pra pegar folhinhas aqui no meu quintal. Ele estava realmente trabalhando. Vou contar pra vocês todas as minhas impressões, o que eu achei dele, onde que eu comprei, quanto foi e tudo mais. Então fica ligado nesse vídeo. E eu vou levar o aspiradorzinho lá pra dentro. E esse vai ser, gente, o primeiro de muitos reviews que eu pretendo fazer aqui pro canal. Então se você gosta de vídeo de review, se você gosta de ver minhas impressões sobre os eletrodomésticos, aproveita e já se inscreve. Aqui no canal, gente, eu mostro minha impressão bem real das coisas que eu uso. Porque são realmente coisas que eu uso no dia a dia, eu uso muito. Pego mesmo pra usar. E é uma impressão, assim, de uma pessoa que põe a mão na massa de uma dona de casa que usou. Pra uma família de quatro pessoas. Então as coisas aqui precisam funcionar. Não tem nada aqui pra enfeitar. E quem me acompanha sabe que minhas opiniões são bem sinceras. Eu nunca abro da caixa e já falo o que eu achei, assim. Geralmente eu testo pelo menos por uma semana, assim, de uso intenso pra dizer minhas impressões. E tudo, gente, tem um lado bom e um lado ruim. E eu sempre coloco todos esses pontos pra vocês. Digitalmente eu vou vir aqui e falar só bem de um produto. Hoje eu vou contar pra vocês por que que eu troquei, não, né? Por que que eu incluí um aspirador com fio na minha rotina. Por que que eu acho que seja útil você ter. Eu tenho um robô aspirador, eu tenho dois aspiradores sem fio. E agora eu estou com mais este aqui com fio da Filco. Por que que eu incluí ele na minha rotina. E que que me levou a escolher esse aspirador. Também vou contar pra vocês alguns pontos negativos. Porque sim, ele tem pontos negativos. E todos os pontos positivos que eu acho que são bem maiores que os negativos. Eu já tô dando spoiler do vídeo. Então bora lá conferir que eu vou começar limpando esse aspirador. Faz o que? Mais ou menos uma semana. Uns dez dias que eu tô com ele aqui e eu não limpei ele nem uma vez. Eu comprei ele, gente, por um motivo assim que eu achei que ele seria um aspirador fácil de limpar. E hoje eu vou limpar com vocês pela primeira vez e vamos ver se eu tava certo ou não. Já coloquei ele aqui, ó. Que eu já já vou abrir e vou limpar ele pra vocês verem como que limpa. E eu ver também que eu ainda não limpei, não sei como é que é. Mas por que, gente, que eu arrumei mais um aspirador com fio. Sendo que eu tenho dois sem fio e um robô aspirador. Vou explicar pra vocês, gente. O robô aspirador, ele limpa sozinho aqui minha casa, dá aquela varredinha de área. É muito bom o meu braço direito. O aspirador sem fio que eu tenho, eu tenho um da Ergo Rápido, que é da Electrolux. Que ele é muito bom, maravilhoso. Tem uma escova rotativa embaixo, limpa super bem tapetes. Ele é maravilhoso esse aspirador. Tem a pecinha que sai manual que você passa assim em cima do sofá. Posso até trazer resenha dele. Mas o que aconteceu, gente? A bateria dele morreu. Depois de, acho que, dois anos funcionando assim, praticamente diariamente, a bateria parou de carregar. E isso é uma coisa que me disseram muito que acontecia. Aí eu comprei bateria sobressalente pra trocar, mas não é uma coisa muito simples. Então, tô esperando a ajuda do marido pra fazer essa troca. Enquanto isso, ele tá parado, aposentado. E aí, gente, eu tenho um outro aspirador sem fio, que é o Samsung Parquet. Que é um, já mostrei também pra vocês aqui no canal, que ele tem um rolo de microfibra embaixo. Que é maravilhoso pra porcelanato. E olha só, a bateria dele é uma coisa que tira. Tipo o celular de antigamente. Você tira ela e coloca em um carregador. Ou seja, o que eu pensei? Não vou mais ter o perrengue da bateria morrer e eu não conseguir substituir. Porque é só eu comprar uma bateria nova e encaixar. Você pluga ela mesmo. Também posso fazer resenha dele, se vocês quiserem. Mas hoje eu vou falar desse aqui. E o que que acontece, gente? Esse outro que eu tenho sem fio da Samsung, ele não passa bem em estofados e tapetes. Porque ele tem esse rolo de microfibra. Que ele é muito bom pra pisos frios, pra superfícies duras. Por exemplo, laminado, taco, porcelanato, cerâmica, pisos duros. Pra pisos feupudos, assim, tipo tapete, ele não é muito bom. E pra estofada, ele também tem a parte manual que suga muito bem. Só que em dias de faxina mais pesada, o aspirador sem fio acaba te deixando na mão. Apesar dele ser muito bom pra uma rotina de dia a dia. Que é o que eu costumo fazer, assim. Eu limpo praticamente minha casa todos os dias e não faço faxina. Mas de vez em quando eu chamo uma diarista aqui. Que aí ela, assim, gosta de pegar o aspirador e ficar com o aspirador ligado muito tempo. E aí acaba não tendo o cuidado que eu tenho de... Que é limpar o ambiente e colocar ele pra carregar. Limpo o ambiente e coloco pra carregar. Elas, geralmente, quando vem aqui em casa, eu falo elas porque eu não tenho uma pessoa fixa. Assim, eu pego em agência quando eu tô precisando. E aí, cada vez é uma pessoa. Elas vão usando como se fosse um aspirador normal, assim. E aí, uma hora, o aspirador morre e eu fico sem aspirador. E eu tava sentindo falta de um aspirador mais potente, mais robusto, assim. Que não acabasse a bateria. Aí, gente, vocês lembram que eu peguei um da VAP? Um verde, assim, bem grandão. Que faz um barulho, gente. Parece que o negócio vai decolar, assim. Parece um avião decolando. Ele é bem barulhento. Aí você fala, meu Deus, ele é muito potente. Mais ou menos. Ele é potente. Eu acho que ele é tão potente quanto esses aqui. Só que ele é bem barulhento. Ele é grande. Tem um reservatório, assim. Parece uma pet de dois litros. E aí, ele tem tudo isso, assim, de robô. Só que o dia que a moça vem e usa. É um barulho, assim, surdecedor. Porque o meu marido não consegue trabalhar. E eu não consigo gravar nada, assim. Que a gente trabalha com produção de conteúdo online. Meu marido dá aula online. Então, a gente não conseguia. A gente gera aquele barulho. E o negócio ligado. E não chupava tão bem, sabe. Eu percebia, principalmente, em piso frio. Ele é muito bom pra tapete estofado. Mas ele não era tão bom pra piso frio. E ele é pesado. Ele é uma coisa grande, assim. Ele é desconfortável. E antes de ter ele. E antes de pegar os meus sem fios. Eu tinha um desse aqui, ó. Que eu acabei falando assim. Ah, tô com um monte de aspirador aqui. Não tô usando. Vou dar pra minha mãe. Dei pra minha mãe. Depois desse da VAP grande. Que eu peguei. Com fio que era bom. Só que muito pesado. Eu comecei a sentir falta do meu. Mas, gente. Eu dei pra minha mãe. Não ia pedir de volta pra minha mãe. Aí eu falei assim. Mesmo por quê? Não é caro isso aqui. Então, eu resolvi pegar esse de volta. E vou te falar uma coisa. Depois que eu voltei. Fospirador com fio. Esse aqui é um eletrodoméstico. Que toda dona de casa. Dono de casa. Tem que ter, gente. Esse aqui, assim. Da sua listinha. Se você não sabe o que comprar. Ah, um aspirador com fio. Um aspirador sem fio. Um robô. Não sei o que que eu compro. Comece por esse. Que você não vai se arrepender. A partir desse. Você pode ir dando upgrades. Assim. Você fala. Ah, vou ter também um sem fio. Vou ter também um robô aspirador. Mas, esse aqui, gente. Eu acho que é o utensílio básico. Esse aqui é um up spray. Assim. Tá feita a limpeza da sua casa. Por que que esse aspirador vertical é tão bom? Já vou contar o ponto positivo dele. Que é o mesmo da maioria dos aspiradores desse tipo. Ele é muito leve, gente. E chupa muito bem a sujeira. A maioria desses assim, são assim. O sem fio, ele é mais pesado. Por que? Além do motor, ele tem a bateria. E além do motor e da bateria, geralmente ele tem uma escova rotativa. Por que? Para compensar a falta de potência do motor. Porque um motor, a bateria, não pode ser tão potente quanto um com fio. Porque senão a bateria vai acabar muito rápido. E para ele ter a mesma eficiência desse, que é bem potente. Só que com o motor menor, consumindo menos energia, eles compensam colocando uma escova rotativa. Que realmente funciona. O motor é um pouco mais fraco, mas aí tem a escova rotativa. E ali na hora de equalizar, fica mais ou menos, eles limpam mais ou menos parecido. Limpa bem parecido. Não vou falar que esse aqui limpa muito melhor. Só que o que acontece? Essa escova rotativa, ela gruda sujeira. Ela gruda cabelo. É um saco para limpar. Ao passo que esses aqui, não tem a escova rotativa embaixo. É só um buracão. Então você chupa tudo ali. Chupa cabelo, chupa tudo. Nada enrosca nele. E agora vamos ver como que é para limpar. Só que ele tem a vantagem de, por não ter bateria, por não ter o mecanismo ali da escova rotativa, nem a escova rotativa, ele é muito mais leve. Muito mais leve em gramas. Eu não sei te dizer, mas todos desse modelo, se você pega ali no dia a dia. Eu agora que eu voltei para esse, eu estou tipo, nossa, que leve. E uma coisa que eu uso muito ele, por exemplo, é pegar ele, colocar esse biquinho aqui, que vem com ele, um biquinho menor. Inclusive depois eu vou contar para vocês que uma das vantagens que eu achei é que ele tem essa pecinha que você guarda o biquinho para canto, já aqui nele, para não perder. Uma coisa que eu faço muito com esse aspirador é pegar ele assim e erguer para chupar a teia de aranha. Põe esse biquinho aqui, chupa em cima de prateleira e com o aspirador sem fio, aquele com bateria, a gente não dá para fazer isso, ele é pesado mesmo, você não consegue erguer. Agora esse aqui, ele é muito levinho, muito gostosinho de passar. Agora eu vou falar em relação a este modelo em específico, que é o modelo da Fiuco, que eu estou com ele assim já faz umas semanas, uns 10 dias, e eu vou falar todas as minhas impressões sobre ele. O que eu tinha anteriormente era um da Mondial, que também tinha esse sistema aqui ciclônico, que gira assim a sujeira, vocês vão ver, fica parecendo um redemoinho aqui dentro. Agora está muito cheio, eu acho que não vai dar para ver o redemoinho, mas quando tem pouca sujeira, você vê ele fazendo tipo um redemoinho, que eu acho que diz que chupa muito melhor. Então eu vou contar as minhas impressões sobre este modelo em específico. Eu adoro esse tipo de aspirador, todos eu acho que são mais ou menos assim, que tem esse ganchinho aqui para você enrolar o fio, e aí o fio fica bem organizadinho aqui, sabe? Eu acho isso aqui muito bom. Só que esse aqui não tem uma coisa que o meu outro tinha, que aqui no final, que vocês vão ver, aqui no finalzinho, tem uma pecinha que alguns têm aqui no final da tomada, que você vem e prende isso aqui aqui, vocês já viram? Isso aqui fica muito bom, esse aqui não tem, então eu tenho que dar uma voltinha acima. Por que que eu escolhi este aspirador aqui? Por conta dessa história do ciclone, e uma coisa que eu vi na caixa e eu falei, não, na foto assim da internet eu ouvi e falei, é isso? É porque o filtro dele que tem aqui dentro, não dá para ver que está puro pelo. Ele não é aquele escoadorzinho de café, sabe o que chama filtro EPA? Eu acho aqui um horror para limpar. Entra a sujeira ali, você tem que lavar, o negócio demora para secar. E o desse aqui, pela caixa, parece ser um filtro de inox. E é, porque eu já vou abrir e mostrar para vocês. Agora, se tiver um filtro coador de papel aqui dentro, eu vou ficar muito chateado, porque eu achei que ia ser só o de inox. Vamos ver como é. O antigo que eu tinha também, que era da Mondial, tinha tipo um negócio assim que era de plástico, e por cima vinha uma almofadinha, assim, que era o filtro de pano. Tipo uma almofadinha, assim, branquinha. E era muito fácil de limpar também, você só passava aquela almofadinha embaixo da água. Agora, esse filtro EPA, gente, eu achei ele um horror. Vamos tirar aqui juntas, porque eu nunca tirei, ó, tá vendo? Ah, ele tem também. Peraí, que eu vou mostrar para vocês. Ele tem outro filtrinho aqui. Vamos ver como é difícil de limpar o fácil. Ah, tranquilo, ó, tá vendo? Assim, eu acho bem tranquilo para limpar. O problema é aquele filtro de café, ó. E ele tem também, nossa, saiu pau para todo lado. Tem também uma espumiça, que acho que eu vou ter que lavar. Acho que o melhor é eu fazer isso aqui na pia. Peraí, que vocês vêm comigo. Peguei um saquinho aqui para a gente pôr a sujeira, ó. Para não fazer muita bagunça. Mas eu gostei, já, que vem esse filtro aqui, ó. Que eu não vou limpar agora. Vou deixar ele para lavar depois. E vou limpar só essa espuminha aqui, ó. Que eu vou passar ele embaixo d'água. Essa espuminha aqui, inclusive, é bem mais fácil para secar depois que você lava. Ao contrário daquele que parece o quadro de papel. Aí, ó, ele tem duas partes. Vamos ver como que tira. Essa parte aqui de baixo, que teoricamente você tem que esvaziar o tempo todo. Não deixar ele encher muito. Ela não é muito grande. Apesar que, gente, até cabelo de criança eu cortei e ele aspirou. Então, ó, aspirou folhas, essa mandaia que eu passei no quintal. Enfim, só. Copinho limpinho, nem vou precisar lavar. E tem essa outra parte aqui, que é a parte do filtro. Vamos ver como que sai isso. Ah, tá, ó. Aí saiu esse copinho aqui. Também tá limpinho, não vou precisar lavar. E o filtro, ó, ficou com bastante sujeira enrolada. Talvez eu tivesse que ter limpado isso antes, né? Olha quanto cabelo enrolado tem aqui. Mas, gente, nem se compara ao tirar cabelo da escova rotativa que tem embaixo dos robôs sem fio, sabe? Ah, acho que eu não vou lavar nada. Não dessa vez. Faz só uma semana. Olha que facinho, que limpinho. Gente, nem se compara com o coador de papel daqueles filtros epa. Tem uns bichinhos aqui grudados. Ah, achei super tranquilo. Já gostei. Ó, tá vendo como que é o filtro? É um filtrozinho, assim, de inox. Não gruda nada nele. Tinha bastante coisa aqui, assim, mas nada tava colado. Ó, por dentro. Ficou bem limpinho. Agora eu tirei o cabelinho daqui e também não vou lavar. Vou deixar assim. Uma próxima vez eu lavo, ó. Aí eu vou colocar aqui. Vou colocar esse outro aqui por cima, fazendo uma tampinha. Aí coloco esse aqui dentro. Será que tem um lugar certo? Aí, ó. Coloca esse aqui dentro. E aqui por baixo, esse aqui que tem essas garrinhas. Pronto. Ah, tava do lado errado. Agora eu tenho esse encaixe aqui que encaixa aqui. Agora encaixou certinho. E vou colocar de volta nele. Saiu bastante sujeiro. Olha só. Bastante mesmo. Então, achei que coube bastante coisa. Aqui na base dele, olha que legal. Deixa eu deitar aí pra vocês verem. Não tem que limpar nada. Olha que maravilha. Aqui é só um buraco que de vez em quando você pode lavar. Mas vocês não têm noção, gente, como que é o aspirador sem fio. Aqui tem uma escova rotativa que fica puro o cabelo. Tanto o aspirador sem fio, quanto o robô aspirador. E é um saco pra limpar a escova rotativa. Que eles têm pra compensar uma sucção menor. Aqui é só um buracão. E ele chupa muito bem. Deixa eu contar os pontos positivos dele agora. Pontos positivos. Ele é maravilhosamente leve, gente. Eu tava acostumada com outro sem fio, com bateria. Então, na hora que eu peguei, gente, eu achei ele muito leve. Eu me falei que eu gosto de erguer, passar ele em prateleira. Passar ele pra tirar a teia de iranha. Então, eu gostei muito. Ele é muito potente. Então, assim, ele suga mesmo. Você vê, assim, que o negócio tem força. Ele não é barulhento. Esse da Filco é nível 1 de ruído. Ele faz 75 decibéis. E isso foi um ponto que pesou bastante pra mim. Porque, como eu trabalho em casa, meu marido trabalha em casa. Um aspirador barulhento, assim, incomoda bastante. Então, tem uns que tem um barulho, assim, que grita, sabe? O outro antigo que eu tinha descido fazia um barulho estridente, alto. Esse não faz. É um barulho, assim... É alto, mas não é um barulho de grito. Assim, ah, é um barulho... Deu pra entender? Outra vantagem, também, é que você não precisa carregar. A hora que você quiser usar, você simplesmente pega ele e usa. Ele tem, também, a função de aspirador de mão. E é muito fácil pra fazer. Porque é só você tirar essa alça aqui de metal, que é desencaixada. E ele fica um aspiradorzinho de mão, ó. Tem lugar pra você segurar. Também gostei muito que o porta acessórios dele, ó, já fica pendurado aqui no cabo. Então, você não perde esse biquinho aqui. E esse biquinho aqui de escova, ele já fica encaixado no biquinho sem escova. Porque vocês já viram? Tem alguns que vem esse biquinho e vem uma pontinha com escova que você encaixa aqui. E aí, todo mundo perde aquela pontinha e nunca mais vê. Enfim, você nunca mais usa. Aí, esse aqui não, ó. Você tem uma pontinha sem escova, pra você passar em trilho de porta, pra você pegar a teia de aranha. Aliás, não. Pra teia de aranha, eu percebi que é melhor esse aqui, ó. Você só puxa pra cima, porque aí você não marca a parede. Você vai passando assim, ó. Gente, tira tudo. Uma maravilha. Aqui, eu não sei o problema que tem em minha casa, que junta muito a teia de aranha. Outro ponto positivo que eu já posso dizer, com certeza, é que ele é muito fácil de limpar. Vocês viram agora que eu limpei com vocês. E também não tem aquela escova rotativa, que ela é pentelíssima pra limpar, enrola cabelo. Tipo, eu nem passo meu aspirador sem fio, nem deixo o robô aspirador ir no meu banheiro. Porque como eu seco muito o cabelo lá, o chão é cheio de cabelo. E, teoricamente, eu tenho vários aspiradores e o aspirador é pra pegar cabelo, né? Só que depois dá um trabalho limpar o aspirador, que eu prefiro recolher os cabelos ali com um mop spray. Mas agora, esse não, gente. Esse você pode pegar cabelo que não vai ficar enroscado em nada. Ah, e outra coisa que eu gostei bastante também, que eu já falei, é que ele não tem aquele filtro de papel. Que não é papel, né? Vocês sabem? Aquele que chama filtro EPA, que aquilo é um saco. Você lava e tem que ficar três dias sem usar, dependendo se tiver um tempo chuvoso. O negócio tem que tá bem seco. Se você põe ele e ele tá um pouco úmido, já gruda sujeira, aquilo vai virando um horror. Dali um tempo você tem que substituir, porque não tem mais como. E, então, ele não tem. Ele tem o filtro dele, assim, de inox. Eu, na hora que eu vi no site, vi esse filtro de inox, falei, é isso, tá decidido. Porque filtro, assim, gente, é só em aspirador top, assim, desses verticals, sabe? Sem fio top. Eu nunca tinha visto, assim, um aspirador desse tipo. E a última vantagem dele, não menos importante, é que o preço dele é maravilhoso. Eu comprei ele uma oferta, eu paguei R$160,00. Gente, o que você compra com R$160,00 no mercado? Não é nada, mas você pode comprar um aspirador que vai mudar a sua rotina de limpeza. Mas varia, entre R$160,00 e R$200,00. Vou deixar a melhor oferta que eu encontrei aqui na descrição do vídeo. Aí tem o link dele certinho. Eu acho o preço dele muito bom. Se você for atrás de um robô aspirador, de um aspirador sem fio, vocês vão ver que é bem caro. Bem mais caro que esse, né? Então, acho que vale muito a pena pra você ter um eletrodoméstico, assim, palpa toda obra, assim, que você vai usar todo dia mesmo. Agora os pontos negativos, porque nem tudo é perfeito. Ele tem, apesar de eu ter gostado muito dele, ele tem, sim, pontos negativos. E o primeiro, é claro, é o fio, né? O problema do aspirador com o fio é que ele tem fio e o fio atrapalha na limpeza. Principalmente pra mim, que tava acostumada a usar o aspirador sem fio. O fio dele tem 5 metros, então é um fio bom, assim. A maioria dos ambientes, eu geralmente consigo ligar em uma tomada só e pegar o ambiente todo. Não é um grande problema, mas você tem que ficar ali lidando com o fio. E se eu vou usar aqui na minha sala, que é muito grande, pra não ter que ficar trocando de tomada, ou quando eu vou aspirar o quintal, que eu tenho feito e isso tem dado muito certo, aí eu uso uma extensão. Então, o fio dele, aí fica aquele monte de fio, aí tem que erguer fio pra passar, então não é, sim, um problema. O segundo ponto também que me espantou é que ele gruda nos tapetinhos. Tanto assim, eu não tenho muitos tapetinhos aqui em casa, porque como eu tenho robô aspirador, ele se enrosca nos tapetinhos, então eu não tenho tapetinho na cozinha. Mas os tapetinhos que eu tenho, que são nos banheiros e aqui fora eu tenho dois, eu gostava muito de passar o aspirador, porque ele ficava com muito pelo de pet e ele não aspira tapetinho de forma nenhuma, porque ele é tão forte que ele gruda o tapetinho e nem você pisando, assim, nas laterais do tapetinho você consegue aspirar. Então, o que eu tenho feito é passar a vassoura no tapetinho e depois aspirar do lado. Então, é um ponto negativo. Outro ponto negativo é que ele tem umas rodinhas muito pequenininhas aqui embaixo dele, tá vendo? São quatro rodinhas que elas não deslizam muito bem, assim. Elas deslizam, mas não é uma coisa suave. Não sei, acho que teria jeito melhor de fazer isso aqui. Eu já vi uns que tem uma rodona grande e muita gente pergunta se elas não riscam o piso. Aqui em casa é porcelanato e elas não marcam realmente o piso, mas eu não sei se num laminado, talvez. É uma rodinha emborrachada, ó. Ela tem cara de que é uma rodinha do bem, mas é um ponto negativo que eu achei. Poderia ter sido uma rodinha, assim, não sei, que deslizasse melhor. Eu acho ela meio emperradinha. E o último ponto negativo, assim, que esse pra mim vai ser um problemaço. Ele para de pé, mas ele tem um pezinho pequeno. Eu até vou virar pra mostrar pra vocês. Ele fica de pé, que tá aqui do meu lado de pé. Ele nunca caiu, mas ele é meio instável, sabe? Eu sou meio estabanada. E o negócio, assim, não é um produto caríssimo. Então, você imagina que esse plástico aqui, ó, se cair no chão, é um acrílico. Vai quebrar, vai rachar. E eu já perdi um aspirador assim. Caiu de frente, rachou aqui. Então, tem que ter muito cuidado. Já vi muita gente falando que alguns aspiradores têm um botão aqui que é muito frágil. O dele não é, ó, é uma chavinha. Tem a impressão que se cair no chão não vai quebrar, mas aqui eu acho que quebra, ó. Se cair no chão, isso aqui vai quebrar com certeza. E ele tem um pé pequenininho, assim. Ele para, sabe? Mas você tem que prestar atenção. Você não pode vir e largar, ó. Você tem que vir e ajeitar ele. Eu deixo ele sempre encostado em alguma coisa, porque eu acho que a qualquer momento ele vai cair. Então, isso é uma coisa também. Talvez se a base fosse um pouquinho maior, ele fosse um pouco mais estável. Mas, por a base ser menor, é uma área de sucção ali menor. Então, acaba ele sendo mais eficiente na limpeza. Eu imagino que os engenheiros devem ter feito essa conta, sabe? Ó, ele para em pé, porque se aumentar muito, vai limpar menos. Então, ele para em pé. Ele tá em pé. Mas é um ponto negativo. Eu acho que ele é meio instável. Virei aqui para vocês verem, ó. Minha mão é pequenininha. Ele tem um palmo. E é isso aqui, ó. Tá vendo? Não sobra muita área do lado. Ele tem um pezinho pequeno, ó. Então, ele fica assim. Ele fica em pé, mas é uma coisa delicada. E é isso, gente. Espero muito que essas considerações tenham sido úteis para você. Tenham ajudado você na sua decisão. Se você gostou desse assunto, se você quer que eu fale mais sobre aspirador, sobre esse. Se você quer que eu teste outros modelos, coloque aqui nos comentários, que é por aqui que a gente conversa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei. E a gente se vê nos próximos vídeos, ó. Beijo enorme para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.